Nessa etapa prática, nós vamos estar mostrando algumas coisas que acontecem com a criança, mas a gente esquece que essa criança vai se transformar em um adulto. E esse adulto, ele vai ter alguns desníveis. Algumas correções que a gente pode fazer, vendo até o pé desabando, se vocês puderem notar, os tornozelos, eles estão voltados pra dentro. Isso acontece por quê, gente? Há muito tempo, nós deixamos de andar em terrenos irregulares. E mais uma vez, eu tô aproveitando esse lugar maravilhoso aqui pra poder mostrar pra vocês o como poderia ajudar muito pra crianças que têm pé chatos andarem somente em superfícies irregulares. E depois eu vou demonstrar, como nós não temos sempre essa possibilidade, como seria o tratamento. Ela está no início do tratamento, depois nós vamos mostrar, quem sabe no futuro, o resultado de como que vai ficar esse desabamento que a gente fala medial.